Boa tarde a todos, meu nome é Elida Souza Cardoso, já participo há 12 anos do Café com Poesia. Vou cantar a música Como Nossos Pais, Guelhos Regina. Isso aí tem que começar logo no cabelo. Acho que o pingolinho aqui ficou mole, peraí. O que é que é isso? O que é que é isso? Poxa, despeca. Comega aí comigo. E aí? Ae, ae, ae. Falei que o pingolinho tá ruim? Foi? Que eu gostei disso? Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor do que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram Digo que estou encantado com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Minha dor é um quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não me enganam Você pode até dizer que eu estou por fora Ou então que eu estou inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Guarda tudo por Deus Contando Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pais Uhul! Um, dois, 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 dois